Olá, vamos para mais uma aula de matemática. Pega o caderno 2. Vamos lá, matemática. No caderno 2. Abra uma página 40. Vamos hoje trabalhar multiplicação, certo? Multiplicação. Nós trabalhamos adição, subtração. Agora, multiplicação e depois divisão, não é? Só vamos relembrar que nas aulas presenciais a gente já estávamos estudando. A multiplicação por 4. Observem aí no livro de vocês, certo? Acompanhem para quando for responder. Multiplicação por 4. Em um vaso há 4 flores. Quantas flores terão em dois vasos iguais a esse? Então, 4 mais 4 ou 2 vezes 4. 2, que é o número do jarro. E 4, que é o número das flores. Então, 2 vezes 4 é igual a 8. 4 mais 4 é igual a 8, certo? Então, aí vocês vão fazendo a multiplicação por 4. Você já sabe a tabuada de 2, a de 3, já trabalhamos a de 4. E a gente vem sempre fazendo nas atividades as fontinhas de multiplicação. Na página 41 nós temos, agora completa a tabela da tabuada do 4. Então, aí, 0 vezes 4 é igual a 0. 1 vezes 4 é igual a 4. 2 vezes 4 é igual a 8. 4 vezes 4. Então, de um número para o outro, nós vamos contar sempre mais 4. mais 4. Então, 2 vezes 4 é igual a 8. Aí, 8 mais 4. 8, 9, 10, 11, 12. Então, 3 vezes 4 é igual a 12. Certo? E assim vocês vão fazendo e sempre somando mais 4. De acordo com o número que vem antes. No caso, 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Por quê? 4 mais 4, 8. Certo? No jogo rápido, calcule o total de vasos em cada item. Representa a resolução por meio de uma adição. E por meio da multiplicação. Conforme o modelo. Então, vocês estão vendo aqui o modelo. A menina está representando aqui. E aí, vocês vão fazer. Na adição e na multiplicação. Agora, vamos trabalhar a multiplicação por 5. A tarroada de multiplicar por 5. Observe o número de borboletas. Então, por 4 vai ser o quê? O vaso com as flores. Na multiplicação por 5, vai ser o quê? As borboletas. Então, observe o número de borboletas no quadro. Quantas borboletas terão em 2 quadros iguais? Em 3 quadros iguais? Em 4 quadros iguais? Certo? Em 5 quadros iguais. Então, vai fazer o mesmo processo que fez na de 4. 5 mais 5 ou 2, é a quantidade de jarro. Aliás, é a quantidade de quadros, que agora são as borboletas. 2 quadros. E quantas borboletas em cada quadro? 5. Então, 2 vezes 5. Se são 3 quadros, então 3 vezes 5. Se são 4 quadros, 4 vezes 5. Ou 5 mais 5, mais 5, quer dizer, a quantidade de quadros. Certo? Na página 43, vocês irão fazer a tabuada de 5. Vão completar a tabuada de 5. E depois tem um jogo rápido, que vai ligar os pontos, contando de 5 em 5. E descobrir o desenho que surgirá. Vai contar de 5 em 5. Tá certo? Então, vai trabalhar o quê? A tabuada de 5 para formar, para descobrir que desenho é esse. Então, anotem aí as páginas. 41. Aliás, 40. Né? 40. 41. 42 e 43 de matemática. Anotem, para não esquecer. Página 40, 41, 42 e 43. E logo mais, vamos nos encontrar para fazer a correção e tirar alguma dúvida. Certo?